Salve, salve, meu querido! Salve, salve, minha querida! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, professor Adriano, língua portuguesa, oitavo ano. E vocês estão vendo quem está aqui comigo? Ó, 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 ó quem está aqui. E aí, belezinha, Ronaldo? Boa! Ronaldo vai ficar conosco também aqui então, eu, Ronaldo, e você aí do outro lado. Vamos acompanhar mais uma aula Paraná. Vamos ver lá então os objetivos hoje, o que nós vamos trabalhar? A gente vai trabalhar com a reportagem, meu querido, tá lá com a reportagem, minha querida. Sabe o que dá tempo de se fazer agora, né, Cê? Rapidinho aí? Pegar o caderno, o caderno, o caderno, o caneta, tudo, se não pegou, lápis, borracha, caneta, não pegou, pega lá, rapidinho, é, para anotar. Poxa! Ah, já está aí? Desculpa, sempre está com você, né? Que bom! Então vamos lá, vamos compreender as características do gênero textual reportagem. Beleza, né? Vamos comigo lá então? Vejam, manchete, lead, corpo de texto, narração, descrição, depoimentos, dados. Hum, o que que você trata isso? Claro que você já sabe, né? Eu já falei agora há pouco. Claro que você está sabendo então. Nós hoje vamos falar sobre reportagens, é. Dentro da reportagem nós temos toda essa estrutura que aqui está presente no nosso, na nossa tela, aqui, aqui do ladinho. Então, os textos jornalísticos, eles circulam por várias mídias sociais, né? Então ela vai circular no jornal, vai circular na revista, na internet em geral, pode ter dentro de um blog ou então uma página individual da pessoa lá. Então você vai ter vários, em vários contextos sociais, você vai ter a circulação dos textos jornalísticos. E sempre tentando, né? Ou com o objetivo de informar. Só que a reportagem, ela vai além da simples informação, ela também tenta. E ela busca formar a sua opinião. Ela busca formar a sua visão de mundo a respeito daquele assunto que está sendo debatido e tratado naquele texto. Belezinha? Vejam só, duas, eu vou fazer com vocês aqui um paralelo de duas reportagens hoje. Na verdade, dois trechos, dois fragmentos de reportagens. Primeiro que você vai ver aqui é essa aqui. Olha só o título, gente. Veja que título. No mínimo, no mínimo, ele chama atenção, né? Olha, cavalo cai de telhado e invade cozinha em São Paulo. Viu lá? Cavalo cai de telhado. Será que isso aí tirou o cavalo da chuva? Ai, ai, ai. Que piadinha eu não podia perder essa, né? Mas, enfim, cavalo caiu de telhado. Vamos ver lá, então? Olha, da RedeTV, do 6 de 5 de 2021. O animal sofreu uma lesão e foi levado para o centro de zoonoses. Na noite de quarta-feira, 5, que é esse 5 entre paredes aqui. Você sabe? Ah, claro que sabe, né? A data, é a data de quando ocorreu. Veja, mas esse 5 é de quando? E que ano? E que mês? Eu vou saber? Onde que eu vou descobrir isso? Aqui em cima, lá, tem a data. A reportagem sempre vai ter uma data informando quando ela foi publicada. Então, é importante que vocês tenham essa noção. Então, vamos voltar lá. Na noite de quarta-feira, 5, em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, um cavalo caiu acidentalmente de um barranco, que fica no fundo da casa de uma senhora. Apesar dos danos materiais, nenhum morador ficou ferido e o animal teve uma lesão leve. Ufa, ainda bem, né? Mas imagine, olha só, você à noite, jantando ou assistindo ao seu programa de televisão favorito, ou então jogando, daqui a pouco um barulho absurdo e você vai verificar quando você tem um cavalo dentro da sua cozinha. Que notícia, né? Mas vamos ver outra notícia, também envolvendo cavalos. Vejam só. Cavalos, parceiros da reabilitação. Atualmente, mais de 30 mil pessoas se beneficiam da ecoterapia. Caminhos da reportagem no ar, né? Então, no ar em 28 de 2 de 2021, às 20 horas, na TV Brasil, esse que saiu essa reportagem. A ecoterapia é uma prática terapêutica que tem mostrado ao longo de décadas o quanto a interação entre o homem e o animal pode oferecer benefícios para a saúde. No Caminhos da reportagem dessa semana, vamos mostrar que a ecoterapia vai muito além de um passeio a cavalo. Viram as duas reportagens? As duas, chamadas, os dois primeiros parágrafos? A primeira, falando de cavalo, que ele caiu e invadiu uma cozinha. E a segunda, o cavalo auxiliando na reabilitação de pessoas. Então, vejo que interessante, sobre o mesmo ser, não o mesmo cavalo, foi o mesmo cavalo que caiu que está lá ajudando na reabilitação. Poderia ser? Poderia, mas acho que difícil. Mas, falando então dos cavalos em geral, nessas duas situações que nós estamos observando. Vamos ver aqui uma reportagem. Opa! Vamos fazer uma atividade. Venha comigo aqui. Vejam lá. Após a leitura dos fragmentos dos textos jornalísticos, nós acabamos de ler. Aqueles dois. Do cavalo que caiu e da ecoterapia. Os cavalos que auxiliam na ecoterapia. Qual é o assunto e a temática dos textos jornalísticos? Qual é, então? Qual a temática que está aparecendo ali? A diferença entre eles, se há, se tem ao menos duas. Fiquem aí. Eu fico aqui e aguardo você. Vai lá, hein? Eu fico aqui e aguardo você. Fico aqui e aguardo você. Tchau, tchau. 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 E aí? Terminaram? Claro que sim! Vamos lá então para fazer a correção do nosso texto, da nossa atividade, que é texto. Vamos ver a atividade. Então, a atividade solicitava o seguinte, você discutir o assunto dos dois textos, né? Qual era a temática, qual era o assunto e falar a diferença, se é que ele tem ou não tem. Vamos ver se tem ou não tem e qual é. Vamos lá então. Primeiro, olha, qual é o assunto temática? Cavalo, queda pelo telhado de uma cozinha. Imagina, o cavalo caiu. Os primeiros nós temos ali, né? E no segundo, o cavalo, né? Então nós temos o assunto é sobre cavalos dos dois animais, né? Mais especificamente o cavalo nos dois textos. No segundo, este animal é usado na ecoterapia, uma prática terapêutica de reabilitação física e mental. Então nós temos aqui, o assunto é o mesmo, mas a temática é diferente. Retomando aqui uma ideia de assunto e tema. Lembrando, assunto é o amplo, é o maior. O tema é o recorte, é o específico. Belezinha? Então o assunto aqui é cavalos em geral. E o tema é o recorte. Enquanto um caiu na cozinha, o outro está falando do uso deles na reabilitação física e mental das pessoas. Temos diferenças? Então nós temos, no primeiro nós temos uma notícia. É! No primeiro, no cavalo que cai do telhado, nós temos uma notícia. Então que tem um apelo de leitura imediata, é algo que aconteceu naquele momento. Então não tem por que hoje, por exemplo, falar que o cavalo caiu na cozinha lá há um tempo atrás já. Porque não é algo quente. Isso é um jargão jornalístico, né? Quente. Ou seja, aconteceu naquele momento, por aqueles dias ali. É algo que já ocorreu há muito tempo, então não tem por que eu retomar agora uma notícia. Então a leitura imediata, situada e datada, logo superada por outra, né? Então por outra o quê? Outra informação, outro fato, outra notícia. E a reportagem, cuja temática é importante e tratada com profundidade maior do que a notícia e de impacto social mais amplo. Então enquanto a primeira nós tivemos uma notícia, na segunda nós tivemos uma reportagem. Vamos voltar lá para vocês observarem? Veja aqui então, olha, notícia, lá do 6 do 5, naquele momento, caiu na noite da quarta-feira, 5, olha, eu tenho quando, o local, por exemplo, prudente, né? O que o cavalo caiu acidentalmente, né? De um barranco. Enfim, nós temos informações básicas de uma notícia. Já a reportagem, ela começa a desenvolver, ela cita aqui o que é a ecoterapia e vai aprofundando à medida que o texto vai sendo lido, vai sendo apresentado. Então a reportagem, nós vimos, que é o segundo texto, ele é um texto jornalístico que veicula fato, um fato, assunto ou tema desenvolvido de forma mais aprofundada. Então a gente é profunda, vai mais a fundo naquilo que seria apenas uma notícia. Eu tenho que saber o que está acontecendo ali, né? Ela conta com diversos elementos para oferecer ao leitor várias versões de um mesmo tema e interpretações dos dados e acontecimentos. Uma coisa importante, dados, acontecimentos, né? Na reportagem, eu posso trazer para dentro dela várias informações, várias informações extras. Por exemplo, um gráfico, um dado específico, a fala de alguém em discurso direto ou a fala de alguém por meio de discurso indireto. Tudo isso pode estar presente na reportagem, né? Vejam, e que nas notícias, muitas vezes por falta de espaço e por ser algo passageiro, rápido, não vou ter, não vai aparecer isso naquele texto. Beleza? Ela vai ter então uma reportagem, ela pode conter uma descrição e narração. Descrever é descrever a cena, aquela situação que está ocorrendo. E a narração é contar aquele fato, narrar um fato referente ao que está sendo debatido dentro da reportagem. Temos a função social, que é de formar a opinião da reportagem e utilizar uma linguagem formal e objetiva. Vamos continuar aqui então lendo a nossa reportagem. Observem só. Segundo a psicóloga Ana Carolina Sanches, a prática pode melhorar a saúde de pessoas com comprometimentos físicos e mentais. Hoje, a ecoterapia já abrange várias áreas. Crianças com problemas de aprendizagem, adultos com dependência química, explica. Veja então, quando a reportagem ela traz a Ana Carolina Sanches, ela vai informar para nós isso aqui, né? Como que ela é utilizado, as crianças com problemas de aprendizagem, adultos com dependência química. Tudo isso aparece na fala de quem está utilizando, quem está fazendo, quem é o responsável por essa atividade. Segundo a fisioterapeuta Alessandra Pietro, olha, outra pessoa, outra autoridade no assunto, a ecoterapia surgiu no final da década de 1940, na Escandinávia, após surtos e poliomelite. Porém, as atividades, a atividade só chegou no Brasil entre 1970 e 1980. E somente em 2019 a prática foi regulamentada por meio da lei 13.830. Então, só em 2019, veja, quanto tempo surge na década de 40? Lá na Europa, chega no Brasil na década de 80 e só agora em 2019 que ela foi transformada em lei. Veja, interessante, né? Tem até associação já no Brasil, em todas as unidades federativas já tem, já há pessoas ou associações que trabalham com a ecoterapia. Após a leitura dos trechos da reportagem, cavalo parceiro da reabilitação, é possível afirmar que a reportagem auxilia o público leitor a formar opinião sobre o assunto ou sobre o tema abordado? Justifique. Então, o que você tem que pensar? Lembre lá, os trechos nós lemos, as falas, as pessoas, ajudam ou não a formar uma opinião sobre esse tema? Fica aí, eu fico aqui e aguardo vocês. Vai lá, hein? Fica aí, eu fico aqui. 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 Fico aqui, então, lá no texto. Fica aí, eu fico aqui. Então, sim, ela tem o objetivo de formar a nossa opinião, formar a opinião do público leitor. Ou, você passa na TV, ou você passa na TV, ou você passa na TV, o público que está assistindo, enfim. Então, a reportagem, enfim. E aí, eu fico aqui, eu fico aqui, eu fico aqui, eu fico aqui. O que é essa técnica, né? A ecoterapia, a ecoterapia, a ecoterapia, a ecoterapia, as pessoas falando, trazendo informações a respeito. Então, a reportagem, como nós vimos aqui em slides anteriores, aqui e agora, a gente percebeu que ela tem uma função social que é tentar o quê? Fazer você, eu, nós temos uma opinião sobre aquele fato, né? Então, toda a reportagem, por mais que ela seja escrita, que ela seja desenvolvida, escrita de maneira mais objetiva, de maneira formal, ela tem alguém que está querendo moldar a sua opinião do outro lado. Ah, isso é ruim? Não é ruim, e não é bom. É a função do gênero. O gênero textual tem a função de fazer, eu ou você, todo mundo, ter uma opinião, formar a opinião a respeito disso. No caso da reportagem, é formar a opinião sobre a ecoterapia. Não é só a ecoterapia que existe no Brasil, existem várias outras terapias utilizadas, que utilizam de animais na sua, na recuperação das pessoas. Os cães, os hospitais, gatos também, em algumas alas dos hospitais. Enfim, de maneira geral, pessoas, né? Eficientes visuais, os cegos, muitas vezes são levados para sentir aquele pelo, a escama, enfim, dos animais em geral. Beleza, voçada? Então, dá para perceber que realmente tem, então, uma função, né? Para tentar fazer a gente formar uma opinião. Belezinha? O que vocês estão lembrando aí? Quem teve hoje, então, relembra comigo, o que vocês viram aí? Fala aí para mim. Aham, isso aí, né? Então, meu querido, minha querida, vamos ver o que você viu hoje na aula? Está aqui. Nessa aula, estudamos o gênero reportagem, lemos trechos que a exemplificam e analisamos as informações presentes na reportagem. Show! Eu adorei. Espero que vocês tenham gostado. Eu fico aqui, vocês ficam aí e tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!